Agora falando também de partidos, o presidente de honra do PP e ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis, morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos de idade. Essa informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Estado, doutor Luizinho. Dornelis tem uma longa ficha no mundo político. Ele criou o símbolo do leão como imagem representativa do Imposto de Renda e da instituição presente até os dias de hoje, quando foi secretário da Receita Federal no governo João Figueiredo, em 1979. Dornelis ainda foi ministro dos governos Tancredo Neves e FHC. Assumiu o lugar na Câmara por cinco mandatos consecutivos. No Senado, ficou entre 2006 e 2014, ano que renunciou, já na reta final do mandato, após ser eleito vice-governador do Estado na chapa de Luiz Fernando Pesão. No Palácio Guanabara, Dornelis despachou como governador interino por sete meses durante licença médica de Pesão para tratar um câncer em março de 2016. Definitivamente após a prisão do mandatário Fluminense em 2018 pela Operação Lava Jato, quando teve missão de conduzir o governo estadual pelos 32 dias de mandato que restavam ainda. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que Pesão e Dornelis cometeram abuso diponômico nas eleições de 2014 e os tornou inelegíveis até 2022.